Oi Larissa, que bom te encontrar aqui. Eu vim comprar algumas frutas e legumes no Vero Peso. Me disseram que diminuiu o preço 70% esta semana. E como eu estou fazendo uma economia, pois estou com pouco dinheiro, sabe? Tempo de crise. Então vamos às compras? Olá Tainá, que bom te encontrar aqui também. Soube da mesma coisa, vamos lá ver se é verdade isso? Você falou que estava com desconto de 70%. Vamos fazer as contas? O quilo da castanha era 30 reais, só que agora está 24 reais. Na verdade tinha que ser 9 reais, pois 30 reais corresponde a 100%, e x corresponde a 70%, que é o desconto. Fazendo a regra de 3 simples, o resultado é 21 reais. 31 menos 21, 9. Então eles deveriam estar vendendo por 9 reais. Nossa, não é esse o valor real com desconto. Vamos verificar outras bancas? Que bom que você sabe matemática. E se eu comprar um cupuaçu que custa 10 reais, mais 1 kg de macaxeira que custa 32,50, mais 10 kg de jambu que custam 22 reais? Não posso esquecer que ainda tem que sobrar dinheiro para comprar pescada. Vamos refazer os cálculos. 10 reais, mais 32,50, mais 22, 64,50. Logo, você vai gastar 64,50 reais. Que bom! E aí? Ainda vai sobrar dinheiro. E olha que eu trouxe só 80 reais. Quanto é que sobra de troco? Fácil, 80 reais menos 64,50, 15,50. Ótimo! Então vou comprar o peixe. Obrigada pela ajuda. Sem você, acho que sairia lisa. De nada. Mas você precisa aprender isso. A matemática básica é muito necessária no dia a dia, como percebeu. Vou estudar. Agora sei onde devo usar a matemática. Tchau! 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 E o que está aí?